Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje a nossa história é esta. Aviso não tocar. Mas antes, ajudem o nosso canal. Não se inscreveu? Vamos nos inscrever? E deixem o seu like. Vamos então a nossa história? A topeira gostava de dar nome às coisas. A todo tipo de coisa. Ela colocava etiqueta em tudo que via. Era, sem dúvida, a coisa que ela mais gostava de fazer. O seu melhor amigo, um crocodilo, a quem ela chamava de coisa verde fabulosa, também era muito bom em etiquetar as coisas. A topeira chamava ele de coisa verde horrorosa. Mas isso foi antes deles se tornarem amigos. Ok? Certo dia, os dois encontraram algo não muito habitual em seu caminho. Olha, disse ofegante a topeira, um coelhinho branco. Eu já vi coelho castanho, preto e até cinzento, mas eu nunca tinha visto um que fosse branco. Era, de fato, algo muito intrigante. A topeira não perdeu tempo e começou a colar etiquetas no coelho, que fugiu saltitando desesperadamente. Parem aquele coelho, disse a topeira, sem hesitar. A coisa verde e fabulosa correu logo atrás dele. E, ao regressar, trazia um chapéu bem no alto da cabeça. O chapéu já estava com uma etiqueta. Aviso, não tocar. Cartola, perigosa. Depressa, tira esse chapéu, disse a topeira. Pode ser perigoso. Mas, a coisa verde e fabulosa não parava de dar gargalhadas, até que decidiu levantar o chapéu para investigar. Pois, mesmo em cima da sua cabeça, não é que estava outro coelho? E, ainda por cima, fazendo cócegas. Com mil minhocas, disse a topeira. O chapéu é mágico. O coelho saltou para o chão e deu um abraço apertado na topeira. Afinal, não é assim tão perigoso, disse a topeira, toda se divertindo. É só um coelhinho. A coisa verde e fabulosa não parava de pôr e colocar o chapéu. Tira, põe, tira, põe, tira, põe. E, surpresa, surpresa. Cada vez que fazia isso, mais um coelho aparecia. Olha só, tantos coelhos, disse a topeira. Vou numerá-los para jogarmos, quem sabe, o bingo dos coelhos. O que você acha? A coisa verde e fabulosa sentia-se como num paraíso fofo e almofadado. Mas a topeira, não. Gostava de tudo certinho. Os coelhos endiabrados não paravam de se mexer e de trocar de lugar entre si. Enfim, virou uma grande confusão. Dez, sete, nove, cinco, a esperem. Assim não está bem, disse a topeira. Fiquem quietos. Mas os coelhos não ligavam para o que ela dizia. E pior, coelho após coelho, não paravam de saltar para fora do chapéu. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. O que tinha começado por ser algo um pouco divertido, agora se tornou em algo muito problemático. Algo que tinha que parar, gritou a topeira desesperada. Isso tem que parar. A coisa verde e fabulosa tentou enfiá-los novamente dentro do chapéu. Mas os coelhos não queriam. Eles fugiam. Tentou então assustá-los, mas eles fugiam ainda mais. Ainda mais eles fugiam. Eu não aguento mais isso, disse a topeira. Os coelhos comeram todas as flores. Escavaram centenas de buracos. E agora estão fazendo cocô por toda parte. Foi então que a coisa verde e fabulosa reparou algo completamente terrível. O número cinquenta e quatro estava indo, ai meu Deus, para a horta da topeira. Ao ataque, gritaram os coelhos. Salve-nos, vamos nos salvar, salve-se quem puder, disse a topeira. Mas a coisa verde e fabulosa, ao começar, viu aquela situação e jogou uma cenoura. E ela saiu voando pelo ar. Caindo, pop-tchim, dentro do chapéu mágico. Ao mesmo tempo, um dos coelhinhos também mergulhou para pegá-la e acabou desaparecendo. Bravo, 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 disse a topeira. Depressa, joga mais cenouras. E assim começaram a arremessá-las para dentro do chapéu. E um por um, os coelhos foram indo atrás. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Zero, coelhinhos, disse a topeira, vitoriosa. Conseguimos, conseguimos. A coisa verde e fabulosa ficou olhando um pouco com medo para o interior do chapéu. Não se preocupe, disse a topeira, já foram embora. Cuidadosamente, pegaram o chapéu e foram levá-lo para um cantinho. Não queremos mais essa bagunça, hein, disse a topeira. Então, já sabe, etiquetou com todos os avisos possíveis a cartola. Aviso, não aproxime, coelhos, muitos, não tocar, nunca, grande perigo. Mas a coisa verde e fabulosa estava distraída. E olhando para algo não muito normal ao seu redor. Algo que também trazia uma etiqueta. Não toque, avisou a topeira aterrorizada. Mas, é, foi tarde demais. Comeu minhocas, disse a topeira. Outra vez? Ah, não! E esta foi a nossa história de hoje. Aviso, não tocar. Gostaram? Deixem o seu like. Não se inscreveu? Vamos lá, segunda chance. Inscreva-se no nosso canal. Também temos no nosso canal a história também desses personagens que contam a tal parte da coisa verde horrorosa. A história, perigoso. E olha, Alê continua no Instagram recebendo vários bilhetinhos e recados. Dá uma passadinha lá. Curte as atrapalhadas da Alê. Bem, agora deixo para vocês os meus agradecimentos por todo o carinho e pelas visualizações. Muito obrigada. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima história. Tchau, tchau! Tchau, tchau!